Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui o professor João falando novamente, trazendo mais uma aula de revisão para o pessoal do 5º ano C. Bom, vou começar essa aula de revisão, vou voltar ao assunto ordens e classes, depois vou falar um pouquinho sobre números pares e números ímpares, e vou finalizar com o arredondamento, os exercícios que nós fizemos em sala. Eu vou retomar essa parte das ordens e das classes, porque nós vamos precisar desse entendimento na hora de fazer o exercício do arredondamento, eu preciso que vocês entendam bem isso, certo? Então, vou pedir perdão aí pela letra meio feia, porque eu estou usando aqui o mouse e não está muito fácil fazer isso, mas eu vou me esforçar para ficar bem feito, tá bem? Vamos lá, então? Eu vou retomar aqui, então, a ideia de... a ideia das ordens e das classes, tudo bem? Vamos lá, então. Vamos começar aqui. A gente viu na sala de aula que... aqui a gente tinha a unidade, dezena e a centena. Aqui, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena do milhar. Tudo bem? Vocês estão lembrados disso? Então, vamos retomar aqui, ó. Aqui nós temos a... primeira ordem. Primeira ordem, vamos lá? Primeira ordem. Primeira... ordem. Estão lembrados disso? Isso aqui é a revisão, eu já passei esse conteúdo semana passada. Vamos retomar isso aqui, tudo bem? Aqui eu tenho... a... segunda ordem. Segunda... ordem. É a ordem das dezenas. Aqui eu tenho a... terceira... ordem. Que é a ordem das... centenas simples. Tudo bem? Continuando, aqui eu tenho... a... quarta ordem. Quarta... ordem. Que é a ordem da... unidade de milhar. Perfeito? Vamos seguindo aqui, eu tenho aqui a... quinta... ordem. que é a ordem das... dezenas de milhar. E aqui por último... a... sexta ordem. Sexta ordem. Estão lembrados disso? Bom, estou fazendo essa revisão aqui do conteúdo... porque nós vamos precisar desse entendimento para fazer... lá... o exercício do arredondamento, para fazer a revisão. Perfeito? Vamos mudar aqui a canetinha... e vamos lembrar das classes, ó... essa aqui... é... a... a... primeira classe... primeira... classe... ou classe das unidades simples. E aqui... eu tenho a... segunda classe. Segunda... classe. classe. Bom... Vamos prestar bastante atenção nessa parte das ordens... porque nós vamos precisar desse conteúdo das ordens... para poder... entender bem o... o exercício dos arredondamentos. Nós vamos arredondar sempre por ordens. Então, vamos seguir aqui para o próximo conteúdo... que é de... números pares e números ímpares. Está bem? Vamos lá? Vamos lá, então. Começando aqui... pela definição. Estou apanhando um pouquinho aqui do mouse... mas... vamos... vamos... vou conseguir. Vamos lá. Números pares e números ímpares. todo número que tiver em sua unidade os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Certo? Vamos entender isso. Eu estou resumindo aqui... o conceito é um pouco diferente. eu estou resumindo isso... para ficar mais fácil para o nosso entendimento. Tudo bem? Vamos lembrar aqui... aqui eu tenho... a primeira ordem, unidade... segunda ordem, dezena... terceira ordem, centena. Ok? Aqui também... unidade... dezena... e centena. Unidade... e dezena. Correto? Então, vamos aqui... vamos pensar o seguinte... vamos olhar, então... sempre para... unidade, ó... o que eu tenho aqui na unidade? O número... 6. Então, em um número... em que a sua unidade... for... 0, 2, 4, 6 ou 8... esse número é... par. Ok? Vamos lá, então. Próximo exemplo... ó... vamos olhar... sempre a unidade. O que eu tenho nessa unidade aqui? O número 0. Então... olha lá... o número 0 está aqui... se ele é terminado... em 0... ou... se tem um número 0... na sua unidade... ele é... par. Confere? E aqui, por último... vamos olhar... a unidade... o que nós temos aqui na unidade? Número 4. Então, tem um número 4 na unidade... o que ele é? Ele é par. Bem simples, né, pessoal? Bem simplesinho. Olha o número da unidade. Se o número da unidade... for... 0, 2, 4, 6 ou 8... ele é par. E aí, vamos... obviamente, para a definição do ímpar. Vamos lá? todo o número que tiver em sua unidade os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9 é ímpar. Vamos ver isso aqui no exemplo? Vamos lá. Vamos lá, que tem aqui a unidade, dezena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena e milhar. Então, vamos olhar sempre aonde? Vamos olhar sempre na unidade. Olha aqui, ó. Qual que é a unidade? É o número 5. Então, se na unidade estiver o número 5, esse número, ele é ímpar. Vamos para o próximo exemplo? Aqui, eu vou olhar a unidade. Quanto que é a unidade? 9. Então, se o algarismo da unidade for 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Perfeito, pessoal? Tranquilo isso, né? E aqui, último exemplo, unidade 1. Se o algarismo que está na unidade for 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é ímpar. Então, aqui é 1. Está aqui o 1. Significa que o número é ímpar. Então, na lição que vocês levaram para casa essa semana, vai ter uma explicação, vai ter um exercício dos números pares, dos números ímpares. Aqui eu estou fazendo uma revisão. Acredito que todo mundo aí já sabe, mas só para reforçar, para que não haja nenhum problema. Perfeito? Vamos agora, então, para o arredondamento, que é o tema mais difícil e eu preciso que vocês aí tenham o entendimento das ordens. Ok? Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos lá. Eu estou fazendo aqui, estou refazendo os mesmos exemplos que estão no livro, no livro de matemática. Na página de vocês é 23 e o exercício é de arredondamento. É o exercício número 1 aí. Eu vou refazer todas as letras para que vocês recordem. Vamos lá? Então, vocês vão perceber que em todas as letrinhas E, A, B, C, D, embaixo de um dos números vai ter uma marcação. Aqui é embaixo do 4. Bom, o que a gente vai precisar entender aqui? Vai precisar lembrar das ordens. Unidade, dezena, centena, milhar. Então, nesse número aqui, nós vamos fazer o arredondamento na ordem do milhar. Primeira, segunda, terceira, vamos fazer na quarta ordem. Certo? Então, vamos ler aqui a regrinha. Quando o algarismo à direita a ser arredondada é 5, 6, 7 e 9, arredondamos para cima. Mais um. Quando o algarismo à direita da ordem a ser arredondada é 0, 1, 2, 3 ou 4, arredondamos para baixo. Substitui por zero. Vamos entender isso? Qual é a ordem que nós vamos arredondar aqui? Qual que nós estamos considerando? Essa aqui, a quarta ordem. A ordem do milhar, da unidade de milhar. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o número que está ao lado. Se esse número for 5, 6, 7, 8 ou 9, nós vamos arredondar para cima. Ok? Então, ele é 8. Ou seja, ele está aqui. Então, nós vamos arredondar para cima. Como que nós vamos fazer isso? Qual que é a ordem que nós estamos fazendo? Essa aqui. Nós vamos, então, somar 1 nessa ordem. Aqui o número 1 repete. Fica a mesma coisa. Essa ordem nós vamos arredondar para cima. Vamos somar 1. É 4, vai ficar 5. E todos os outros números nós vamos substituir por 0. 0, 0 e 0. Pronto. Fizemos o arredondamento para cima. Compreenderam, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Letra B aí do livro, o mesmo exercício de vocês. Vamos ver qual que é a ordem que ele está. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Então, nós vamos arredondar na quinta ordem. Ok? Vamos olhar, primeira coisa, para o número que está ao lado. Se for 5, 6, 7, 8 e 9, ele vai ser arredondado para cima. Ele é 5, 6, 7, 8 e 9? Não. Ele é número 1. Número 1. Vamos ver, então, a regrinha do outro lado. Quando o algarismo à direita da ordem, a ser arredondado, é 0, 1, 2, 3 ou 4, nós arredondamos para baixo. Então, é o número 1. Está aqui. É nessa regrinha amarelinha aqui. Então, nós vamos arredondar para baixo. Como que nós vamos fazer isso? Vamos substituir todos os números por 0. Essa ordem aqui, ó, que nós estávamos trabalhando, nós vamos somente repetir ela. Ela se mantém igual. E todos esses números aqui, nós vamos substituir por 0. O 1 vai ficar 0. O 8 vai ficar 0. O 6 vai ficar 0. E o 0 vai ficar 0. Ou seja, nós arredondamos ele para baixo. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. Letra C. Mesma coisa. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Qual que nós vamos arredondar aqui? Segunda ordem. Então, nós vamos... Nesse número que nós vamos trabalhar, certo? Primeira coisa, então, vamos olhar o número ao lado. E aí, já dá para saber se vai para cima ou para baixo? Quando tem o número 1, né? Aqui está o número 1, a regrinha amarelinha. Ele vai para baixo. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, pessoal, vamos lá. Tudo que está do lado esquerdo da ordem que a gente está analisando, a gente vai repetir normalmente. O 1 repete. O 7 repete. O 6, como ele vai para baixo, o 6 também repete. E aí, o número 1, a gente troca por 0. E aí fica 1.760 no arredondamento. Tudo bem? Vamos aí para mais um exemplo. Letra D. Vamos lá? Primeiro, vamos observar a ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Então, nós vamos trabalhar com a quinta ordem agora. Então, vamos olhar o número que está ao lado. O número que está ao lado é o número 7. Ele está aqui. Então, se ele está aqui, ele vai para onde? Ele vai para cima. Qual é a ordem que a gente está trabalhando? Com essa daqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, com a quinta ordem. Então, o que nós vamos fazer na quinta ordem? Nós vamos arredondar para cima. Nós vamos somar 1 aqui. O 6 repete, fica normal. O 4, soma 1, vai ficar 5. E aí, todos os números vão virar, vão ser convertidos em zero. Pronto. Fizemos o arredondamento. 65 mil. Então, pessoal, vamos prestar atenção que quando a gente faz o arredondamento para cima, nós somamos mais 1 na ordem que nós estamos e todos os outros números vão ser convertidos em zero. E quando nós fazemos o arredondamento para baixo, a ordem fica do mesmo jeito e todos os outros números são substituídos por zero. Vamos ver essa regra novamente? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Estamos aqui na quinta ordem. Então, vamos olhar o número que está ao lado. O número ao lado é 5. Vamos procurar o 5. Está aqui ou está aqui? Está aqui, para cima. 5. Para cima. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar 1 na ordem que nós estamos trabalhando. Qual é a ordem que nós estamos trabalhando? É o 7. Então, esse 7 vai virar 8. O que acontece do lado direito? Não acontece nada. Repete o número. E do lado esquerdo, todos os números são convertidos em zero. O 5 vira zero, o 2 vira zero, o 4 vira zero e o 1 vira zero. Ficamos aqui com 380 mil. Perfeito, pessoal? Vamos seguir para mais um exemplo. Parece um pouco maçante, mas é bom a gente fazer todos os exemplos, todos os exercícios. Porque semana que vem eu vou mandar para casa esse exemplo aí também. Aqui na letra F, eu esqueci de marcar. Ah, não. Está aqui. 1. Então, é com essa ordem que nós vamos trabalhar. Perfeito? Vamos lá. Então, vamos olhar para o número que está ao lado. Vamos olhar para o número que está à direita da ordem. 4. Olha lá. 5, 6, 7, 8 e 9. Não está aqui. Então, ele está aqui. 4. Aqui, ele vai para onde? Então, aqui ele vai para baixo. Então, quando o número vai para baixo, quando o arredondamento vai ser para baixo. Primeira coisa. A ordem que a gente está aqui trabalhando, ela se mantém. Não acontece nada com ela. Se fosse arredondado para cima, somaria 1. Como é para baixo, não acontece nada. Ela permanece igual. E todos os outros números são substituídos por zero. 4 vira zero. O 9 vira zero. O 5 vira zero. O 2 vira zero. E o 6 vira zero. Pronto. 100 mil. Arredondamos para baixo. Perfeito? Vamos aqui para mais um exemplo. A letra G. 22.580. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem. Estamos aqui na quinta ordem. E vamos olhar para o número que está ao lado. Perfeito? Bom, número 2. Vamos procurar aqui na tabelinha. Se ele vai para cima ou se ele vai para baixo. Olha lá. O número 2 está aqui, ó. Não está. Então, ele não vai para cima. Se ele não vai para cima, ele vai para baixo. Bom, ele vai para baixo. Então, o que eu faço? A ordem que eu estou trabalhando, eu vou manter ela. Não acontece nada. Ela fica inalterada. Eu repito ela. E todos os outros números são convertidos em zero. 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 Então, eu transformei aqui 22.580 em 20.000. Aí, eu redondei para baixo. Perfeito? Vamos aí, seguir. Tem mais, acho que, dois exemplos. Isso. Letra I e letra J. Vamos lá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Então, nós vamos fazer um arredondamento na sexta ordem, certo? Vamos olhar para o número que está ao lado. O número que está ao lado é o 2. Vamos procurar. Ele está aqui no arredondamento para cima. 5, 6, 7, 8, 9. Não está. Então, se ele não vai para cima, só pode ir para baixo. Perfeito? Olha, ele está aqui. Arredondamento para baixo. Vamos substituir por zero. Então, a ordem que nós estamos analisando, quando ele vai para baixo, ela não se altera. A ordem fica igual. O que muda são os números que estão à direita. Todos os números que estão à direita vão se transformar em zero. O 2 vira zero. O 9 vira zero. O 3 vira zero. O 6 vira zero. E o 8 vira zero. Perfeito, pessoal? Vamos agora para o último exercício. Todos esses exercícios estão no livro. Vocês já fizeram em sala. E eu estou fazendo a revisão. Vocês observando aqui a explicação novamente, vocês podem ter uma noção melhor. Ok? Vamos lá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, é na terceira ordem que nós vamos fazer o arredondamento. Vamos olhar para o número ao lado. Vamos lá? Se o número ao lado for 5, 6, 7, 8 ou 9, ele vai para cima. Se for 0, 1, 2, 3 ou 4, ele vai para baixo. E aí, pessoal? 9, para onde ele vai? Para cima, está aqui, olha. Vai para cima. Se ele vai para cima, a ordem que nós estamos observando vai ser acrescida de 1. Qual que é a ordem que nós estamos olhando? É o 0 aqui, né? A terceira ordem. Então, nós vamos fazer o que com ela? Acrescentar 1. Esse 0 vai se transformar em 1. E desse lado aqui, do lado direito, não acontece nada. Os números permanecem iguais. O 5, o 4 e o 6. E do lado direito, do lado... Desculpa. Esse aqui é o lado esquerdo. Do lado direito, tudo vai se transformar em 0. O 9 vira 0 e o 3 vira 0. Ok? Então, finalizando aqui essa explicação. Essa aqui é a explicação do arredondamento. Lembrando que vocês já fizeram esse exercício. Eu estou refazendo aqui para a gente relembrar. Se alguém tiver uma dúvida, assiste de novo essa videoaula. Vê de novo esse exercício. Dá uma olhadinha no caderno que vocês têm no caderno. Pode ser que em algum momento eu tenha confundido aqui direita e esquerda. Mas esse é o entendimento. Olha para a ordem e olha para o número que está à direita dele. E aí, aplica a regrinha. Perfeito, pessoal? Vou finalizando essa videoaula aqui. Peço que todo mundo assista. Vou subir no meu canal do YouTube. Quero compartilhar isso aqui com outros alunos de quinto ano aqui de Porto Ferreira. Espero que todo mundo aí possa fazer bom proveito, né? De acordo com o que as professoras avaliarem. O que elas acharem que é interessante, que é pertinente. E vou pedir aí para vocês se inscreverem no canal e dar um joinha. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Boa tarde. E semana que vem, alunos do quinto ano C, haverão... haverá exercícios de arredondamento. Certo, pessoal? Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.